E agora vamos ouvir a palavra de Deus com o título Deus risca ou não risca o nome de uma pessoa do livro da vida. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 5, nós lemos o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Respondendo diretamente a pergunta que nos fazem frequentemente se Deus risca ou não risca o nome de uma pessoa do livro da vida, nós queremos dizer que existe sim essa possibilidade de riscar. Como acabamos de ouvir nesse texto de Apocalipse 3 e 5, a Bíblia de Deus é diz que o vencedor não terá o seu nome riscado do livro da vida, mas se pecar o seu nome vai ser riscado do livro da vida. Vou repetir mais uma vez o texto de Apocalipse 3 e 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Correndo o pecado, a situação muda e o nome é riscado. Um exemplo que nós encontramos no Antigo Testamento foi aquele quando Moisés pediu a Deus que riscasse o seu nome do livro da vida. Isso porque havia o povo de Israel cometido um grave pecado, levantando aquele bezerro de ouro no deserto e estavam assim pecando contra Deus e Deus então diante daquela situação se recusou a caminhar, acompanhar o povo de Israel por causa daquele pecado de idolatria. Vamos ler na Bíblia o que se deu. E aconteceu no dia seguinte e Moisés disse ao povo Vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro, agora pois perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Tenho lido, Êxodo 32, 32 e 33. Qual foi a resposta de Deus para Moisés quando lhe pediu que o seu nome fosse riscado? Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Agora, não queremos dizer com isso que todo e qualquer pecado ocasione essa situação de alguém ter o seu nome riscado do livro da vida. Nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, O que confessa suas transgressões, seus pecados e as abandona, alcança misericórdia, mas aquele que as encobre nunca prosperará. E efetivamente, o pecado que pode ter o nosso nome riscado do livro da vida, é aquele pecado deliberado, propositado, repetido e acostumado. Há pessoas que se acostumam com o pecado e vivem naturalmente como se tudo estivesse normal na sua vida. Por exemplo, está ocorrendo um ensino desastroso para muitos cristãos em nossos dias, segundo o qual o pecado cometido contra o corpo, que é o pecado carnal, é a fornicação, é o adultério, não existe problema com este pecado, porque afinal de contas fica com a própria pessoa, com o seu corpo e não ofende a Deus com isso. Ora, isso é uma forma de raciocinar fora da Bíblia sagrada. O apóstolo Paulo não chega a dizer em 1 Coríntios 6, 9 e 10 em diante, Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E mostra um dos pecados capitais que podem levar a pessoa a ser definitivamente afastada de Deus e o adultério. A pessoa que vive no adultério está sob juízo de Deus. Então, sem relacionar pecados, como existem os sete pecados capitais, Nós podemos dizer que há pecados conscientes, que isso pode ocasionar ter o nome riscado no livro da Bíblia. Da vida, como diz também Hebreus 10, 26, se pecarmos voluntariamente, depois do conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Foi o sangue de Jesus que nos purifica? Fomos lavados com este sangue? O Espírito Santo nos converteu, nos convenceu do pecado? Houve uma mudança na nossa vida? Como diz 2 Coríntios 5, 17, Quem está em Cristo é uma nova criação? As coisas velhas passaram? Tudo se fez novo? Agora pode ocorrer o que disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, em diante. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, afastarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então isso é apostasia moral. Agora, há um outro relato na Bíblia, isso no Novo Testamento, a respeito dos 70 que foram enviados para uma viagem missionária e Jesus lhes outogou o poder para curar enfermos, para libertar oprimidos, para expelir demônios. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 20. E eles voltaram regozijando-se. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos obediciam. E Jesus viu que eles estavam eufóricos, transbordando-lhes de alegrias, alegria, e disse-lhes que havia um motivo maior para ficarem alegres. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu ou no livro da vida. Ora, o que relata a Bíblia mais para frente no Evangelho de João, no capítulo 6, vemos Jesus fazendo um discurso, dizendo abertamente, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida. Eles ficaram espantados. Que negócio é esse de comer carne de ser humano e beber sangue de ser humano? Isso é uma prática ligada à antropofagia e diz então que eles começaram a morar entre si como nos dará ele a comer da sua carne. Como nos dará ele a beber do seu sangue. E diz o texto que já não andavam mais com ele. E Jesus explicou, minhas palavras são espírito e vida. O sentido figurado espiritual é que os discípulos precisavam se alimentar dele espiritualmente. O verdadeiro alimento do céu vem a nós o pão celestial através da mensagem da palavra de Deus. E eles se retiraram. Foi quando Jesus perguntou aos doze vós queres também retirar-vos? E eles responderam Senhor para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí está uma situação de alguém que em nome de Jesus operou sinais prodígios e obviamente teve o nome anotado no livro da vida e que logo depois sem perseverar abandona tudo e se torna uma pessoa apóstata. Então nós temos que estar sempre vigiando como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos coríntios no capítulo 10 e no versículo 12 ele dá uma exortação depois de relatar as ocorrências com o povo de Israel que saiu do Egito e por incredulidade começaram a cair no deserto apenas dois conseguiram entrar na terra prometida ele concluindo os exemplos negativos do povo ele faz uma exortação ora tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos e no versículo 12 ele diz aquele pois recuida estar em pé olhe não caia aí está olhe não caia meu prezado irmão meu prezado ouvinte você já tem o seu nome escrito no livro da vida há pessoas que duvidam dessa possibilidade como é que eu vou saber ora nós encontramos no capítulo 4 de Filipenses versículo 3 o apóstolo escrevendo essa carta aos irmãos da cidade de Filipos e na saudação final ele diz e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida e no versículo 4 ele diz então regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos aí está pessoas vivas trabalhando em prol do evangelho a quem Paulo menciona pelo testemunho que ele tinha acompanhado dessas pessoas ele podia dizer cujos nomes estão escritos escritos no livro da vida é uma benção inaudita ter o nome escrito no livro da vida o que vai ocorrer quando se der o juízo final nós lemos no livro do apocalipse o último livro da bíblia que será uma situação muito crítica para aquele cujo nome não estiver constando do livro da vida diz o versículo 15 do livro do capítulo 20 versículo 15 do livro do apocalipse e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo triste tristíssimo mesmo é tomar conhecimento desta declaração bíblica que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e ainda no mesmo livro do apocalipse capítulo 21 e versículo 27 diz o texto e não entrará nela cidade celestial coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro repito a pergunta você tem o seu nome escrito no livro da vida quando se dá esse registro aqui aqui na terra quando nascemos nossos pais tomam a providência de alguns dias depois ou até alguns meses registrar o nosso nascimento como cidadãos como pessoas da nação onde nascemos e o livro da vida é registrado como nós encontramos no livro de Lucas no capítulo 15 quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida a centésima ovelha Jesus falou no versículo 7 e no versículo 10 sobre aquela ovelha encontrada que estava perdida digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento e ele reitera assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende no momento em que nós temos consciência que somos pecadores reconhecidamente pecadores e apelamos para Jesus aceitando-o como salvador e senhor arrependido dos nossos pecados ali ocorre esse registro do nossa cidadania celestial como diz o apóstolo Paulo a nossa cidade está nos céus donde nós aguardamos o senhor o salvador Jesus Cristo que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo religioso continue meu irmão com o seu nome escrito no livro da vida o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida antes confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos vou dizer amém para você para os que estão nos ouvindo nesta manhã certos de uma decisão por Jesus Cristo para terem esse nome registrado no livro da vida amém